Vai, mãe, de uma vez! Vai! Calma, filha, calma, calma, ui, que pressa, calma! Meu Deus do céu, que lerdeza! Ele não prestou nem pra fechar a porta do carro! Vai, mãe, vai indo lá pro restaurante, tá? Que daqui a pouco eu já chego lá! Calma, filha, me explica onde é que é o restaurante, filha! Vai reto, mãe, segue reto toda a vida que a senhora chega lá, tá? Vai reto, vai reto, mas onde é que tá esse restaurante? Ai, perdi meu emprego, meu Deus! E agora como que eu vou fazer pra pagar todas as minhas coisas? Ai, meu Deus do céu, eu não aguento mais de fome! Não! Ai, mocinha, por favor, deixa eu comer esse pão que eu tô o dia inteiro caminhando, eu não aguento mais de fome! Olha, eu entendo até que você esteja com fome, mas você não pode ficar comendo pão do lixo! Se você quiser, eu tenho um dinheirinho aqui, eu posso te ajudar! Filha, é você! Você vai me levar pro restaurante agora? Moça, eu não sou sua filha, eu acho que você deve estar se confundindo, você tá perdida por aqui? Me diz, como é que é seu nome? Filha, eu não me lembro o que eu tô fazendo aqui, mas você viu meu esposo por aí? Não, moça, eu não conheço seu marido não, mas vamos fazer o seguinte, vamos procurar algum documento de você, porque você deve ter! Aqui, ó, achei, tem seu endereço também! Mas vamos lá que eu te acompanho, eu te levo até da sua casa! Não, filha, eu me levo pro restaurante, você me prometeu que ia levar lá, eu não quero ir pra casa! Ah, tá bom, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos indo pra casa, no caminho a gente para e compra alguma coisa e a gente vai comendo, pode ser? Ah, sim, filha, vamos, vamos, pode ser! A gente vai comprar uma coisa bem gostosa pra você comer, tá, mãe? Ai, filha, ainda bem que cheguei a mim em casa, meu Deus, não aguento mais de fome! Nossa, você mora nessa casa? Eu moro não, a gente mora, filha, vamos logo, vamos! Ai, filha, vamos logo lá ver meu marido, vamos! Oh, meu Deus, olá meu marido, nossa, eu tava morrendo de saudade de você! Ai, meu amor, onde você tava, o que aconteceu? Porque eu o dia inteiro sem ver você! Meu Deus do céu, o que aconteceu com você? E essa faixa? Ah, eu não lembro muito bem, eu caí das caras de manhã, mas parece que eu senti alguém me empurrar! Pode ser coisa da minha cabeça, mas meu amor, me fala, quem é essa menina aí? Ai, ela é minha filha, credo, você sabe, tá doente, você quer fazer brincadeira? Meu nome é Andressa! Ah, moça, me desculpe, é que a mulher não anda muito bem da cabeça, sabe, ela tá com alguns probleminhas, a memória dela não é igual antes, é a idade! Ai, mas deixa eu te perguntar uma coisa, vocês dois moram sozinhos nessa casa? Não, não, daqui a pouco a minha filha chega, mas agradeço, Andressa, né, por ter cuidado da minha mulher! Não precisa agradecer, tá, tudo que eu fiz foi do coração, hein, dona Vanice? Não fica saindo assim pra rua, tá bom? Por favor, se cuida, mas agora eu tenho que ir, tá? Licença! Filha, não vai embora, fica um pouquinho mais! Olha, eu tenho que ir mesmo, mas eu prometo, tá, que eu volto visitar vocês! Muito obrigado, menina! Vá com Deus, você é um anjo, tá? Vou indo, tá, mas eu prometo que eu volto visitar vocês, tchau! Tchau, filha! Ô, meu marido, você vai estar lá logo, eu prometo que eu vou cuidar de você! Ai, não acredito, como que aquele velho sobreviveu numa queda de uma escada? Não é possível! Eu vou ter que bolar outro plano! Não, mas é só esperar ele morrer que eu vou pegar minha herança! Eu vou ter que avisar, dona Vanice! Vanice, pelo amor de Deus, vocês têm que sair dessa casa agora! Tem uma moça na cozinha, foi ela que jogou você da escada, ela tá planejando fazer algum mal com vocês! Claro que não, Andressa! Ela é nossa filha, ela que cuida de nós! Ela jamais faria uma coisa dessa com a gente! É tudo mentira dela! Isso não é... Oi, oi! Tô indo levar um chazinho pra vocês tomarem! Não tomem esse chá, não tomem! Ai! O que que tá acontecendo aqui? Quem que é essa mulher aqui no quarto de vocês? Calma, filha! Essa é a enfermeira que eu contratei pra cuidar da gente! Tá, mas quem mandou chamar a enfermeira? Quem deu ordem pra isso? Calma, filha! A gente só contratou uma enfermeira porque não queremos ser um peso pra você! Ah, mas quem disse que eu preciso da ajuda? Eu não preciso de ajuda pra cuidar de vocês! Eu faço isso! Agora peguem essa asinha aí, ó, e toquem daqui, tá? Agora vocês dois peguem essa xícara de chá, tá? Porque eu não fiz à toa isso! Não, não, não! Eles não vão tomar chá agora, tá? Eu acabei de dar o remédio pra eles! Eles vão descansar um pouco! Eles não podem beber nada! Tá, mas e você tá pensando o que é queimou, sim! Você acabou de chegar agora e quer sentar na janela já? Olha, eu sou enfermeira, tá? E eu sei muito bem o que eu faço! Não fala assim com a minha filha! Você tá escutando, Gabi? Mas mãe, você tá esquecendo das coisas! A sua filha sou eu, não essa aí! Filha? Minha filha é ela! Eu nem te conheço! Você não é a mulher que cuida do meu marido? Olha, Vanessa, não é bom, tá? A gente ficar discutindo aqui na frente do seu marido também? Então vai lá pra sala, descansa um pouquinho, tá? Que eu vou conversar com a Gabi e eu já vou lá, tá bom? Tá bom! Olha, eu encontrei ela na rua, não tava numa situação muito boa, ela tava comendo comida do lixo, aliás Aí então eu encontrei uma carteirinha que tinha um endereço, trouxe ela pra casa Chegando aqui, o marido dela me contratou como enfermeira pra poder cuidar melhor deles E realmente eu sou enfermeira e eu fui contratada pra cuidar dos dois Então, você querendo ou não, eu vou ficar aqui na casa e eu vou cuidar deles Agora, licença, que eu tenho que colocar meu uniforme Olha, Andressa, queria agradecer você por estar aqui ajudando e cuidando da gente Minha filha, você sabe que agora você vai cuidar da gente pra sempre, até nossos últimos dias Olha, eu tenho que agradecer vocês pelo serviço, porque pra mim foi uma benção, tava precisando muito E pra mim tá sendo ótimo cuidar de vocês, eu considero vocês até com meus pais Até porque eu nunca conheci eles e eu tenho um amor e um carinho enorme por vocês Olha, então a partir de hoje considere nós como pai e mamãe Minha mulher tá muito feliz em ter você aqui Olha, Andressa, você foi a filha que a gente não teve, sabia? Nossa, Vanessa, eu fico pensando onde foi que a gente errou, né? Porque a nossa filha não quer a gente, ela quer que a gente morra pra ficar com a herança Ai, pois é, né? Mas se a gente pudesse dar uma lição nela, né? Pra ver se ela cai na real Olha, eu tenho um plano, é uma ideia muito boa Eu acho que se a gente fizer isso com ela, ela vai começar a valorizar vocês Porque ela só vai ver a foto que vocês fazem quando vocês não tiverem mais aqui Ah, mas como assim um plano? Qual a sua ideia? Conta pra gente Olha, eu tenho um amigo que é policial, eu posso explicar tudo pra ele Vai que ele pega ela e dá uma presa assim e ela vai começar a valorizar vocês Porque ela vai ficar com medo Olha, isso pode dar certo sim, mas eu não quero que a minha filha fique presa Eu não quero que aconteça nada de errado com ela Olha, Vanessa, eu sei que não, mas ela já te abandonou na rua Empurrou o pai dela da escada e vai que uma hora ela consegue fazer alguma coisa pra vocês E se não fosse eu estar aqui, ontem mesmo era pra vocês terem morrido Então vamos tentar essa ideia pra ver se ela vai cair na real Eu acho que essa é a única forma que a gente tem de fazer ela valorizar vocês Ai, Andressa, então vamos, liga pro seu amigo Tá bom, então pode deixar que eu vou ligar pra ele, licença Oi, Jonathan Com licença, delegado, tudo bom? A dona Gabriele que o senhor mandou buscar tá aqui já Muito obrigado, James Gabriele, pode sentar, James, pode sair Tudo bom, seu delegado? Pode falar o que tá acontecendo, que foram me buscar lá em casa e eu nem sei o que eu tô fazendo aqui Tudo bom, Gabriele? Quem mandou buscar você fui eu, tá? A gente teve uma denúncia sobre você Você tá maltratando os seus pais E assim, eu te chamei aqui pra gente conversar Porque se ficar desse jeito eu vou ter que prender no sério Mas como assim, delegado? Eu não tô entendendo Eu amo muito meus pais, eu cuido muito bem deles Eu não sei o que tá acontecendo aqui Olha, quando essa informação chegou até mim Eu dei uma pesquisada, eu fui investigar Afinal de contas é o meu trabalho, né? Eu vi que você já conversou com o advogado Inclusive eu conversei com o advogado que você falou E ele falou que você tá querendo pegar a herança Os seus pais ainda estão vivos, certo? E você não tá na herança por enquanto Teu pai nem fez o testamento ainda Então assim, tudo que me falaram Com as provas que eu juntei Tá batendo tudo certinho Não, mas a única coisa que eu queria me informar É sobre minha herança, como que é ficar, né? Porque eu não posso ficar sem nada também É um direito meu É só isso que eu queria saber Tá, vamos lá Deixa eu te explicar Direito teu não é, certo? Porque o teu pai não te colocou no testamento Então você não tem direito a nada Se ele falecer, se ele vier a óbito Você não vai ter nada Entendeu? E assim, ele tá vivo Eu soube que você empurrou ele da escada Não deu provas pra te acusar Porque se eu tivesse Você estaria presa agora Nesse exato momento A enfermeira que tá trabalhando lá agora A Andressa Ela é minha amiga Ela que trouxe esse caso pra mim Eu conversei com a tua mãe Você abandonou a tua mãe Ela me confirmou já Você falou que ia levar no restaurante Algo do tipo Abandonou ela Ela tava na rua Comendo lixo Então assim, eu vou te avisar uma vez só Tá? Essa é a nossa última conversa Se mais uma vez Chegar uma queixa de você aqui Você vai presa E vai ficar um bom tempo Porque se você não sabe Eu vou te explicar, tá? Você não sabe o que eles fazem com você na cadeia Gente que maltrata pai e mãe Você não tem nem ideia Então que essa aqui Seja a nossa última conversa Porque se eu te ver de volta Vai ser pra te levar presa Seu delegado Eu prometo que isso jamais vai acontecer, tá? Eu não quero ir presa Eu não quero que acontecesse essas coisas comigo não, tá? Foi só um ocorrido ali Por causa da herança Mas tá tudo certo já Tá bom Vou acreditar em você Tá dessa vez Mas esteja avisada Eu tenho olhos em todos os lugares, tá? Se você ousar Fazer alguma coisa pro teu pai E pra tua mãe Eu vou prender você Agora pode ser a minha sala Não, eu já tô saindo Tá, não se preocupe Tá, vai Vai embora Onde já se viu Maltratar pai e mãe Pessoal Se você gostou desse vídeo Deixa nos comentários aí, tá? E pra você Que não respeita teu pai e tua mãe Eu tô de olho, hein? Eu vou prender você Até a próxima E pra você